Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro, do Campo Santa Cruz. A aprendizagem ao longo da vida tem sido a marca da sociedade atual. Com um cenário que exige maior dedicação e estudos, revela-se a importância do profissional de pedagogia, que é quem domina as metodologias que apoiam a aprendizagem. O percurso da formação do licenciado em pedagogia tem como objetivo a qualificação para o trabalho em instituições educativas. Ele pode atuar na educação infantil, anos iniciais no ensino fundamental, disciplinas pedagógicas de cursos de formação em nível médio e educação especial. Também pode atuar na gestão pedagógica e educacional, no âmbito escolar e institucional. Qualifica ainda para o trabalho em instituições não escolares e não formais. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br.cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece. Acesse www.unicentro.br.cursos Obrigado.